A seguir, só no Sci-Fi, imagine mais. Roubaram a mente dele. Apagaram sua memória. Prepare-se para uma grande surpresa. Você não é você, você sou eu. Não diga. E agora ele vai fazer de tudo para recuperá-las. Arnold Schwarzenegger é o Vingador do Futuro. Hoje, às 11h20 da noite. Só no Sci-Fi.